Uma trajetória, passo a passo, sem precipitação, com seus personagens principais, um roteiro de sucesso, um clube que fez valer o significado de crescer mais de seis anos. Saiu da segunda onda do Paranaense, com título em 2011, conquistou o estado em 2014. Série por série, galgou o brasileirão até chegar na B. Sonha com a elite, mas faltava um título fora do estado. Trinta e sete anos sem erguer uma taça nacional. Mas paciência é com esse time, é com o comandante Tenkat, é londrina, é tubarão. Galo, o negócio é o seguinte, aqui no café, ninguém fica em pé, do jeito emocionante, depois de mais uma série de cobrança de pênaltis. É emoção, sorriso, medalha no peito, taça no alto, é londrina campeão da primeira liga. Olá, muito boa tarde pra você, que semaninha boa pros times paranaenses, parabéns ao londrina, festa merecida. Jogo bom, hein? O César pegou demais, foi o grande destaque do jogo, vamos ver os detalhes dessa decisão na reportagem do Vinícius Frigé. Rafael Moura parte, bateu, César! César, Londrina campeão! O tubarão voltou, subiu no pódio, explodiu de alegria no título inédito e invicto. É um sentimento de muita alegria, mas a gente tem que manter a humildade, o pé no chão, porque tudo vem de Deus, né? O troféu foi passado de mão em mão e levado pra perto de quem apoiou e incentivou. Você dedica esse título a quem? Eu dedico a minha família, eu dedico a Deus, primeiramente, né, a minha família, é claro, os amigos que apoiaram, a torcida que hoje compareceu, fez uma bela festa. A festa ganhou as ruas de Londrina, o torcedor não se conteve. Um sentimento muito bom demais, rapaz, tá louco, não tem, não tem palavrazão. Tubarão! Mas é preciso contar essa história do começo. 17 mil pessoas iluminaram o estádio do café. O que estava em jogo era esta taça, dourada, 5 palmos de altura e 20 quilos. Esse é o peso de um título da Copa da Primeira Liga. O adversário do Londrina foi o poderoso Atlético Mineiro, de Fred, Robinho e companhia. Logo no início, o Ayrton caiu na área do galo. Pênalti ou não? Houve o tranco do Felipe Santana. O 0x0 no tempo normal foi marcado por oportunidades perdidas. Rômulo e Nequeba tentaram para o Londrina. No lado atleticano, o Valdívia arriscou de fora da área e também no estandeio. Como era jogo único, a decisão foi para os pênaltis. No banco de reservas vazio, o goleiro do Londrina ficou sozinho por alguns instantes. Vamos então para a primeira cobrança. Jumar contra Vitor. Nas cobranças alternadas, Jumar bateu primeiro. Fábio Santos chutou no canto. Edson Silva encheu o pé e a bola ainda tocou no goleiro Vitor. Robinho mandou no alto. Ayrton cobrou rasteiro. Cleiton ficou frente a frente com o César. Bateu César! 3 a 2 por Londrina. Dirceu chutou firme. O pro gol e na emoção. Antes de mostrar a última cobrança, é preciso dizer que nas semifinais contra o Cruzeiro, o goleiro César havia defendido três pênaltis. Se o César crescer, Londrina, fica com o título. O César apontou para o lado como quem diz, chuta ali. E Rafael Moura preferiu o canto oposto. César! César Londrina é campeão! A gente tem que dar o mérito para a equipe inteira, não só nas cobranças de Bennett. Fomos vitoriosos para curar a bela campanha que nós fizemos nessa primeira liga. Campeão em Victor, desde a primeira rodada a gente tem vindo forte. E os jogadores já estão aqui. Muitos já receberam a medalha e estão esperando. Aquele momento histórico, levantar a taça de campeão. Há 37 anos, o Londrina não vencia um campeonato em nível nacional. O respeito pela camisa, recuperando aquele tempo que o Londrina viveu, década de 79, 80, 80 e poucos ali, que viveu esse momento também. Então, nós estamos recuperando a imagem do clube. Então, era um momento para o cenário nacional e mostrar isso nesse cenário nacional, a capacidade desse clube. Nós estamos provando, graças a Deus. Depois da selfie meio tremida, veio o momento tão esperado. Lembra do peso da taça? 20 quilos. Rapaz, ela chegou a cair batendo na cabeça do William. Não sei se ela está pesada demais ou sou, porque estou muito cansado. Porque, olha, nem correr eu fui para não dar câmera de novo. É o cansaço misturado com a satisfação de poder dizer com todas as letras. Nós somos campeões da primeira liga e invictos ainda. Isso é demonstração de trabalho, isso é demonstração daquilo que foi feito com essa equipe e valorização da equipe do Londrina e do trabalho do Londrina. E o que você acha? E o que você acha? E o que você acha? E o que você acha?